O dia da Proclamação da República é comemorado nesta sexta-feira e o feriadão em Salvador e região metropolitana promete ser ensolarado. Por isso, a CLN montou uma operação especial para receber os cerca de 120 mil veículos que passarão entre sexta e segunda-feira aqui na Praça do Pedágio da BA 099. A operação vai contar com reforço de colaboradores extras e papafilas que atuarão na garantia da agilidade e qualidade do atendimento. Na quinta-feira são esperados 37 mil veículos sentido litoral norte, enquanto na sexta estima-se que 27 mil veículos passem na Praça de Pedágio. O maior volume de automóveis são esperados no domingo com a volta para Salvador e região metropolitana das 15h às 20h, sendo esperados em média 30 mil veículos. E atenção condutores, as tarifas tiveram reajuste e é preciso estar atento ao novo valor. A tabela de preços você pode conferir no nosso portal lftv.com.br Música Música